Quem vai trazer a narração de tudo isso pra mim é o Bida, pra mim, pra você, pra todo mundo, é o Bida, então vai que é sua Bida, vamos descobrir os mapas dessa semifinal. Valeu Tichinha, já estou com os mapas aqui na minha tela e na de vocês também, Ascent, Bind e Raven, então, vai ser aqui o nosso playground pra este confronto do First Strike. Havan contra a Pain, o primeiro mapa foi a escolha da Pain Game Ascent, que foi vetada ontem, né, no confronto da equipe da Pain, eles não tiveram a oportunidade de picar, agora deixou livre e eles picaram a Ascent. A equipe da Pain preferiu, então, jogar com o lado de defesa. O próximo mapa é a Binding, a escolha da Havan, a equipe da Pain vem de ataque, né, então, bem curioso isso. E, por último, teremos aquela possibilidade de Ravens, já fizeram aqui toda a análise, mostraram pra gente aí qual que é, onde que a Pain foi bem, o que pode acontecer, pode ter mudança de agente, mas isso só no terceiro mapa, e eu acredito de verdade que teremos um terceiro mapa pra esse duelo, e merece demais um terceiro mapa aqui, com certeza, entre a Havan e a equipe da Pain. Os jogadores já estão todos no lobby, estão aqui no The Range, ainda um pouquinho, você pode aproveitar pra dar aquela aquecida final, ninguém quer vacilar, ninguém quer deixar passar qualquer disparo por aqui, e o jogo vai pegar fogo a qualquer instante. E aí, Leth, o que você acha aqui da Ascent, os agentes aqui especiais, quem que você acha que pode se destacar entre os jogadores? Ai, amiga, pergunta difícil, né, a gente viu a Pain ontem não jogar nenhum desses, esse primeiro mapa, né, no caso, mas o time da Havan, pelo que eu conversei no bastidores, eles estão bem confortáveis em jogar a maioria dos mapas, com exceção da Split, então, se deixar sair esse box, tranquilo pra eles, parece que eles estão realmente pensando numa execução mais forte, querem trabalhar aí com o Xion, como vem, né, jogando, um jogador impecável, teve aí os maiores stats no Closet Qualify, e a gente espera, né, a gente espera desse jogo, com os jogadores uma performance bem sólida, e a Ascent é um mapa que eu, honestamente, não vejo uma grande diferença entre os dois lados, né, não sei pra você, mas eu sinto que hoje em dia, atacar a Ascent parece bem mais tranquilo se você consegue dominar, se você consegue ali bater pela varanda, quebrar um pouco mais pelo meio, e a própria defesa também, tem time que prefere defender, e até aí eu entendo também, porque eu jogo de Killjoy, mas ainda assim, acho que será um confronto de qualquer maneira bem equilibrado. O que eu gostaria de ver aqui nessa Ascent é o trabalho dos sovas, né, porque, afinal de contas, é a função que eu gosto de utilizar aqui, né, é o agente que eu mais prefiro aqui no Valorante inteiro, e Ascent é um mapa, um playground perfeito, e dessas duas equipes, dois sovas de primeiro calibre, Murice de um lado, Xion de outro, e aí, né, é o espaço perfeito pro início de jogo, né, pra pelo menos a VAM poder trocar tiros já com um pouco mais de conforto, né, Leth? É, a Pain mostrou bastante que guiva um pouco de espaço, né, ao adversário, a gente viu isso no primeiro pistol ontem, contra o seu oponente, né, contra a equipe da Imperial, acho que eles guivam um pouco de espaço demais, às vezes, em momentos aí de after plant, né, o trabalho deles acaba sendo um pouco mais jogar pra fora do mapa e não pra dentro, né, acho que esse pode ser um problema contra a VAM, time muito organizado, se você deixar eles ganharem espaço, tipo, MDR, BM Hard, esses jogadores ganham muita força, né, e vai mostrando um brimstone aí, mas... Não, ele mostrou a Viper primeiro, agora mostra um brimstone, daqui a pouco vai mostrar a Sky pra gente, pode ter certeza aqui, mas ele vem de sova aqui, então, acho que não tenho nenhuma surpresa por aqui, pelo enquanto, né, o Conan que pode ter aquela Sagezinha, pode vir de reina, vamos ver qual que vai ser a definição aí, qual o agente do Conan neste mapa. Pois é, o Conan, talvez o jogador aí da P-Gaming que mais varia, né, de agente, trazia a Sage, ainda pode oscilar, opa, vai mostrando, porque tá... Eu comemoraria aqui. Eu comemoraria muito, porque gosto bastante, né, dessa gente, joguei com ela lá no começo, você também jogou bastante, mas, sei lá, a G2 mostrou que a Sage ainda tá on, né, jogou na Split, se não me engano, jogou na Ascent, então, é uma gente que, particularmente, acho que tem muita... Muita brecha pra você poder explorar, especialmente nesse mapa da Ascent, no meio, né, meio, tem a parede ali na garagem, tem muitas possibilidades. O mais incrível pra mim, realmente, é esse poder ofensivo da Sage, normalmente você escolheria ela pela defesa, mas na Ascent, especificamente, você pode botar essa parede que você falou no escuro da B ali, você tem a possibilidade de buscar o jogador dentro do ponto B, né, no Spike Site ali, escondidinho, tenho várias possibilidades também na entrada da A, você faz aquela parede pra ficar por cima de uma possível fumaça adversária, Então, é, chance pra todo lado da Sage brilhar, e já estamos aqui nos últimos detalhes, os jogadores já estão no mapa da Ascent Letty, algum último comentário aqui pra gente poder começar essa partida com tudo? Olha, Bida, pelas composições, né, bastante agressividade, como a gente esperava ali, BN Hard, trazendo sua Jett, PMDR de Reyna, aqui o Veronese não vem, né, nem com Reyna, nem com a sua Raze aí, vai trazer essa Jett, então, acho que a grande surpresa possa ser essa Sage também pra muita gente, embora lá fora a gente, como eu mencionei, está vendo bastante, inclusive nas mãos da G2, né, mas pra mim, honestamente, não surpreende, acho que eles vão tentar forçar aí jogadas com o Conan bem planejadas. E já está valendo o Pan Gaming de ataque, a Van Liberty na defesa por aqui, e já faz esse setup ali, o Missing com o seu companheiro PMDR, marcam recuados ali pela região do Jardim, e vai acirar deles, hein, os jogadores da Pan Gaming se aproximam por este meião, passam pela varanda, mas ao mesmo tempo, não estão com tanta vontade de fazer essa pressão ali não, botou sozinho a gente pra fazer, olha o Veronese, fez uma bagunça e forçou a rotação, foi pego na rotação, olha o Jardim, eliminado já o BN, Conan, escapando da paranoia não, foi atingido por ela, mesmo assim consegue castigar um pouco o adversário, o Tiozinho utiliza bem ali, os homens pra poder se reposicionar, vem agora a parede, e os jogadores fazem seu caminho livre, não, não tão livre assim, o Pletsch nas costas, busca o Mateuzinho, e agora vai garantindo o plant da Spike que o Tiozinho, e vamos ver como que vai ser este after, Conan, quente de golcha aqui no meta antigo, né, que o pessoal dizia desse armamento que é muito bom na distância, o Pletsch vai querer partir pra cima, 18 de HP, não sobreviu a sovada, e o Conan já fecha aqui a rodada, 1x0 pra Pen. Que round sensacional do Conan, impecável, enquanto tinha o avanço na varanda, do Veronese que conseguiu essa trade, na sequência ele foi direto pro meio, quebrou a rotação, pegou o jogador de costa, e ainda conseguiu forçar aí o Pletsch no Spike Site B, excelente jogada, ainda teve aquela balinha pra pegar ali a vante surpresa, pra finalizar, então começa bem demais aqui a Pen Game, vida. Elet, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito ser muito antitático esse dash do Veronese, né, porque o Missing, ele gosta muito daquela câmera ali pela varanda, então ele tava lá, olhando você pela varanda, e de repente toma um dash, não tem tempo de voltar a visão, enquanto, peraí, que já tem trocação rolando, o Hardinesha já pegou o Muris inicialmente, o Conan traz de volta agora por aqui, vai conseguindo punir o Pletsch no meio da fumaça do manto sombrio, tentou marotar, não teve ali a rodada, enquanto isso, e não foi encontrada ainda a sua câmera, tá de olho ali o tempo todo, percebe que só tem um jogador agora naquela posição, então dá uma esfriada aqui na rodada, deixa ali, olha lá, vai indo embora, agora foi marcado, percebeu tardiamente, né, que tava sendo observado. É, e aquele avanço com o Jet Homem, né, tradicional combo aí que a gente gosta de acompanhar, início de round pra surpreender, um momento ali que você tem uma buck, pode aproveitar pra punir, e conseguiu até surpreender, mas na sequência o Conan devolveu muito bem. E olha onde já tá, na verdade, o Veronese, agora que eu reparei que ele tá dentro da B, o time da Pen Game já conseguiu, refletiu o controle dessa B, né, ainda tem aquela preocupação de realmente ter um joguinho escondido, escurinho, o Conan, enquanto isso, vai fazendo seus abates, demorou ali um pouco pra buscar o segundo abate agora, puxou a Ghost, garante eliminação, já tem a ressurreição, nem acabou a rodada, meu amigo, e já tem a ressurreição, a próxima rodada já pode levantar um dos seus companheiros que forem abatidos, e o Miss vem sozinho, tem aquele aspecto, não faz sentido de guardar, vai ganhar mais dinheiro se ele morrer, então a ideia é castigar, né, tirar os coletes, olha só, a chance, bela movimentação, bela ombrada do Cypher que vem pra cima dele, e acaba levando a pior maturzinho. Miss vem aqui agora, vai botar a câmera, e o Waze do Conan, já garantindo o segundo ponto da Pen. Que susto, né, o Miss conseguiu causar por ali, mas é o ideal, você tentar tirar o máximo de recurso do adversário possível, e revê-se, não é, o combo que a gente falou, o Jett avançando, conseguindo aí surpreender, o Conan devolvendo, né, bem demais, mas era um round que a gente já imaginava que ia ser a vantagem aí da Pen, os times não estão surpreendendo tanto, né, curiosamente, aí nesse segundo round, e bom, sem maiores problemas, a Pen faz esse segundo ponto, e agora vamos ver como que vai ser esse armado, né, finalmente a Van Liberty vai ter os créditos pra poder investir. E detalhe, o Conan, como você bem apontou, a vida vem com a sua ultimate, então confie na sua curandeira, né? Vamos ver se a curandeira vai aparecer, mas o Mourinho tem a raça, já nem precisa de ser levantado não, já levou o PM rapidamente, domina ali os passos do mercado, Veronese com esse controle total agora aqui, vai facilitando a passagem da Pen, né, eles não precisam se preocupar mais de um lado, enquanto isso o PM sozinho no mundo, está escondidinho no escuro, vai ter que brilhar por aqui, será que vão conferir? Nossa, já deixaram aqui gelado seus pés, mesmo assim ainda aparece, leva o primeiro jogador, está em apuros, apareceu junto com um companheiro, vai caindo a casa, o Mourinho também se foi, de repente, agora são dois contra três, vem se aproximando ali, o tiozinho pra rodada, faz a ação, o Pletsch pra cima dele, e o Conan não vai poder utilizar da ressurreição, é ele contra o mundo, sem a Spike, sem espaço, opa, teve sim, ressurreição, eu não percebi que o Maurício morreu ao seu lado, então agora um 2x3 aí, possível 2x3 pra equipe da Pen. Ainda tem a cura ali, o Conan pra ajudar o seu aliado, né, vamos ver se ele vai fazer essa boa. Vamos vendo aqui agora, movimentação, o Conan procurando o adversário, o Missin abre mão completamente de ajudar os companheiros, né, fala, restam 30 segundos. Vem nas costas, depois que começaram a trocar tiro, ele pode aparecer, o Bando Sombrio, o Célio do Escurinho, já percebeu isso o Conan, tá esperto com o posicionamento de um dos jogadores agora, espera aqui com 20 segundos, não tem tempo a perder, vai ter que avançar agora o Conan, e seu companheiro tá distante demais, né, o Muri tá marcando lá nas costas, vem chegando agora o Conan aqui pra perto, 10 segundos pra ele, vai aparecer, vai tomar na jaca, e o Muri sozinho, 5 segundos, muito devagar, pra conseguir garantir essa rodada ainda, eliminado pela Reina, e é ponto da Van Liberty. Paciência da Van finalmente sendo recompensada agora nesse armado, né, posição do PMDR muito boa, ele basicamente garantiu a vontade desse round, né, primeiro nesse avanço do Matheusinho, na sequência ainda ficou posicionado, teve essa calma, teve essa paciência da Van de jogar junto, e é isso que eu acho que torna esse time tão bom, o quanto eles são capazes de se consolidar nesse trabalho coletivo. E aí, só a finalização em cima do Muri, o último jogador aí, trazido pela ressurreição do Conan, né, agora vamos ver aqui em termos de ultimates, ultimates da Reina, então, disponível ali do PMDR. Vamos ver se vai ser utilizado nesta rodada por aqui, né, então já tivemos um ultimate que não foi muito bem aproveitado o caso do Conan, vamos ver o do PMDR que é muito mais agressivo, a Imperatriz aumentando a cadência dos disparos, pegando mais informação, podendo ficar invisível, recuperando a vida a cada bate, então realmente é muito poder, e essa é a câmera que eu falei, né, lá no pistol que o Missing adora, né, costuma estar sempre no cantinho, olha a tentativa de varado, o jogador se esconde ali em uma boa posição, onde os tiros não vão encontrar ele, e fica suave aqui o tiozinho conhecendo, né, mostrando conhecimento de mapa ali, muitos jogadores entrariam em choque, e seriam varados até ele em ação. A gente percebe agora que a Van joga bem recuada, né, talvez querendo evitar o contato inicial, que a Pen é muito forte. Olha o Maurício chegando aqui já no gerador, o Pletsch do lado dele, quebra ali um dos fios muito bem, o Maurício não vai ser impressionado, conseguiu sobreviver por aqui, e agora veio pra cima do Pletsch, é eliminado, já sabem, de cima do gelo está o Conan, enquanto tem mais uma movimentação não sabio do Virenese, que acaba levando apenas o primeiro jogador. Reposicionando aqui agora o Pletsch, se esconde muito bem, teria também um salto das sombras pra poder ir pra outro canto do mapa. A equipe da Pen, ela vai batendo até o final, não quer saber de desistir da rodada em que escolheu o lado, e vem, e vem, e vai batendo o Conan, Mateuzinho, de repente agora, vem ali pro plant da Spike, vai ter a vantagem, a equipe da Pen, são três contra dois, dois contra dois, caiu rapidamente o Tiozzi, o Matheus tentou a vingança, não deu pra ele, e agora é o X1 e o Conan, meu amigo, que o Conan tá aprontando, já garante mais um, é ponto da Pen. Pode confiar nessa Sage que ela é fã do David P, tudo bem, G2, não teve nos seus melhores dias hoje, mas o Conan tá muito on, que jogada agora, jogou muito atrás, né, como eu tinha mencionado no time da Havan, mas perceba como a paciência da Pen novamente agora é recompensada, né, o Matheusinho pegou essa eliminação, o Conan também foi muito fundo, o MDR até tentou com essas duas kills, mas o Conan tava pronto, pronto pra responder, já sabendo da posição. Nossa, a gente vê no replay, né, a velocidade que os dois disparos encontraram, o adversário não teve espaço ali pro MDR, e agora já vim pra uma rodada econômica novamente, a Havan Libre não tem dinheiro pra comprar esses equipamentos de verdade, vão tentar jogar com as suas Spectres, desculpa, com uma Spectre, com as suas xerifes ali pela frente, então a equipe da Pen pode conquistar um quarto round agora aqui, e já ter essa vantagem mais cedo da partida. Morisse tem a fura do caçador, hein, Bida, pode ser o momento de procurar aquela first kill. Vamos ver se ele vai tentar utilizar ela nessa rodada, ou se guarda pra um armado contra armado, a equipe da Pen faz ali um manto sombrio agressivo nesse meião, mas era lá mesmo que a Havan Libre queria que eles viessem, né, estavam com três jogadores em posição, um deles agora começa a agressivar um pouquinho mais nesse meio, enquanto a jogada de verdade é em direção a B, já foi vista ali a Jet, é, com o ultimate também ativo, né, a tormenta de aço do BN, a gente sabe o potencial de um jogador como ele, ele pode fazer a diferença, mas por enquanto as jaulas são picucas, opa, olha nas costas, o Conan não entendia, mas errou todos os disparos do PMDR. Tem mais um duelo agora, conseguiu vencer o confronto com o Conan, chegou cedo, né, ainda teve uma paranoia pra poder fazer essa abertura com mais tranquilidade, não conseguiu aproveitar ela. Situação complicada, porque o da Havan agora que vai pressionando, e vai tentar resolver agora na bala mesmo. Vem aqui o jogador, Morisse conseguindo se livrar de dois, vem a movimentação do BN, Conan! Meu amigo, ainda deu uma pedrada o missa, hein, mas é fim de rodada, não conseguiu aproveitar as adagas, 4-1. Teve a chance, né, de surpreender ali também, e levar o Conan, o PMDR nas costas, mas acabou errando tudo, né, foi muito complicado pra ele, o Conan virou imediatamente, conseguiu fazer a troca, conseguiu segurar, e aí veio a troca na sequência, muito bem jogado pela PEN, noção demais, tudo bem, era um round mais econômico aí da Havan, como a gente percebeu, e ainda tinha, o que eu gosto de falar, que torna um round econômico muito melhor, a ultimate da Jett, mas não encaixou. Podia ter encaixado muito bem, esse primeiro abate em cima da Sage, já seria uma arma dropada pra trás, era uma pressão a mais em cima da equipe da PEN, fez falta, hein, fez falta o abate ali, mas a sambadinha do Conan, fez toda a diferença ali, pra não pegar aquele HS. Ô, sambou, legal. Olha, a direita agora em apuros, conseguiu fazer ali um dash, pra escapar, né, seu impulso, ele consegue tirar ele de regiões complicadas, também junto com a corrente ascendente, mas já não tem mais nenhuma, vai ter que ser na raça agora pra se defender, chegou um companheiro pra fazer um fogo cruzado ali com ele, o Pletz, mas agora o bando sombrio também da equipe de ataque, não vai permitindo essa tranquilidade, veio a paranoia, a Rardineja muito cego, pressão do Tiozinho, leva vantagem, mas é marcado, ele tenta fugir, consegue recuar, uma região de segurança, contra o Pletz, tenta pressionar, e meu, tinha dois jogadores por ali, o PMDR conseguiu agora consertar, mas já tava o Conan na cola, não tá fácil pra equipe da VAM, todo lugar que eles tentam, tem alguém pra fazer a trade, tem alguém ligado ali, a equipe da PEN tá jogando juntinha, e de repente, resta apenas o Missen, um contra quatro, já fizeram a leitura, já entenderam, o Cypher tá lá pra B, então vamos pra A, que é um Spike Site completamente livre, é um ponto de graça pra equipe da PEN. A VAM tenta jogar no Recu, né, Bida, mas tá sofrendo bastante, porque esse contato inicial da PEN tá sendo muito bem executado, né, agora os dois jogadores poderiam ter trabalhado juntos pra fazer essa eliminação, e acabaram não conectando, e muito bem dominado, né, o Tio foi muito rápido ali pra abrir naquele momento. O cara mandou bem demais, né, fez a paranoia, deu contato, se escondeu, conseguiu arrancar o dardo, fez eliminação, o Tiozinho tá full control ali, muito ligado, e garantindo esta rodada importante da equipe da PEN, e esse ataque vai encaixando muito bem no seu mapa de escolha, né, mais uma vez nós teremos pela frente Ascent, Bind e Raven aqui, os três mapas do confronto, esse aqui, a escolha da PEN Game. E agora um pequeno detalhe, né, quatro ultimates ali disponíveis, cinco ultimates, perdão, para a equipe da PEN Game nesse momento, então, pode ser um round de explosão, mas, também a Van Liberty tem quatro ultimates disponíveis, né, o Benny Hard utilizou naquele momento agora há pouco tempo, não conseguiu encaixar, e tá um pouquinho distante, porém, pode ser o momento que eles façam essa explosão. Tô achando que a Van Liberty tá tentando dominar o meio mais rápido, bater de frente com a PEN, mas eles tão meio atrapalhados, é só um, sabe, eles não tão conseguindo ir com muita velocidade, ou com muito controle, achei que o Pletsch tinha que ter ido mais rápido, quando ele viu ali pela Smoke, né, o jogador adversário piscando, ele tinha que ter dado tiro pela Smoke, tinha tentado varar, aí ele tentou atravessar Smoke, e a gente sabe, Bida, que atravessar Smoke é muito difícil. Exato, né, apesar do Manto Sobrio ser Okura, ainda assim, é muito complicado de você entender exatamente o que tá acontecendo, vem o Drone Coruja do Murilo pra pegar a informação, ele tinha o Ultimate, né, e possivelmente queria utilizar dele, mas não se ia marcar o adversário a tempo, então não vai gastar ele, ele vem a paranoia aqui, já vem o dash da Jet, mas a troca de paranoia segura um pouco o Veronesi, ele pressiona mesmo assim, garante o abate, faz o salto, tem o Sova de defesa, tentando fazer ult, não consegue finalizar ninguém, a equipe da Pain Gaming tem o controle total, o Spike Site vai colocar a Spike no chão com o Carreira de Estante, e o Veronesi não para não, hein, o Veronesi falou no vídeo pra vocês ali, que primeira vez que ele vai vir pra um Alan House, ou melhor, pra um Alan, no caso, no evento presencial, nesse caso aqui, e o time prometeu que jogaria ao redor dele, e vão deixando o jogador muito confiante, e vai fazendo a diferença total aí pro Veronesi. A movimentação agora, a equipe da Havan, não tem tanto ali a aguardar, vai pra cima, veio com o Rajecha caindo já nas mãos, o Matheusinho eliminado, a casa cai, a equipe da Pain segura perfeitamente, 6x1 em cima da Havan. Que velocidade, né, que atropelo do Veronesi pra conseguir fazer essa first kill, e colocar a vantagem nas mãos da Pain. E de novo, tinha muito recurso se quisesse trabalhar, né, a Pain, muitos ultimate disponíveis pra esse after plant, então, a Havan ia ter que trabalhar ali um pouco mais organizada, se quisesse fazer esse round, 6x1, vai se criando, né, aquela quebra econômica, a Havan vai ter que jogar um pouco mais junto, vai ter que reconhecer a leitura da Pain Gaming, que até o presente momento parece ser o mais difícil. Como eu falei, eu acho que não adianta você jogar 100% recuado, né, acho que esse é um grande problema, o Chichinha mencionou também a questão dos jogadores não estarem tão bem sincronizados, talvez seja o momento de estar aquecendo aqui agora no palco, né, Bida, talvez fez falta, né, jogar essas quartas de final, fato é que agora temos pausa tática. Pausa tática da Havan Liberty, jogadores vão tentar conversar, preparar alguma coisinha, ainda tenho 3 ultimates pra trabalhar, um deles mais efetivo diria que seria o do PMDR, né, a Imperatriz Reina que pode buscar jogo, enquanto isso, tem o salto das sombras do homem, tem também o assalto neural do Cypher, que são ultimates mais pra pegar informação nesse momento de defesa do que outras possibilidades. Vamos ver aqui então também o que pode fazer com a equipe da PEN com 5 ultimates pela frente. Só uma coisinha, eu tinha falado, né, que eles estavam tentando dominar o meio, esse round agora eles foram com 3 no meio, tentaram dominar a região, aí o que a PEN fez? Ah, acelera A, vai com o drone, entra rápido, Veronese limpa, a PEN também tá dando um nó tático na Havan. Não deixa a Havan brincar, não deixa a Havan gostar do jogo, e quem tá sendo o protagonista que tá aí pelo menos em abates é o Conan, 15 eliminações pra ele, praticamente sobando a equipe da Havan inteira tem isso, acho que tem 18 abates se não me engano na Havan inteira e o Conan tá com 15. O Benny Hodge até agora não apareceu pra jogo, Bida, tô sentindo muita falta dele, um jogador que brilha em momentos necessários e até o presente momento infelizmente não apareceu, mas puxou aquela operator pra tentar fazer a diferença. de chame corrido foram 17 abates no total pra equipe da Havan, então lá vem movimentação de novo, a equipe da PEN repete a estratégia do rodador anterior, faz a passagem livre em direção a A, vai colocando a Spike no chão, vamos ver se consegue sobreviver, o Matheuzinho já levou o Bledges enquanto o Veronese ia saltando em cima dos adversários, conseguiu usar o salto neural, o Matheuzinho sabe de onde vem todos os jogadores da Havan, que vão tentando se acertar agora, vamos ver como é que eles vão trabalhar, eles estão preocupados até agora com o Matheuzinho, olharam nas costas, cadê esse cara, o Matheuzinho já tá ali no Spike Site o tempo todo, belo trabalho do Conan, esse gelinho, não deixa o PMDR avançar com o Olhar Vorado, perdeu muito tempo a equipe da Havan, mas agora vem pra cima, olha uma movimentação, o Conan já levou o primeiro da bala, a paranoia segura o restante do avanço, enquanto o Missing tá sozinho no mundo, a PEN já confirma aquele 7x1 de cada dia, é ponto da PEN Gaming mais uma vez, e o Missing precisa muito guardar seu Operator e vai. Tinha que fazer, achar um jeito de colocar o PEN Hard no jogo, ainda mais nesse momento que ele traz o seu Operator, infelizmente a PEN decide atropelar por completo e ela nem aparece, acho que esse é o grande ponto, e mais uma vez, eu queria elogiar a participação do Conan, que colocou a parede ali não só pra fechar o local, mas também se posicionou num lugar muito inesperado, e conseguiu levar o primeiro jogador ali de abertura, que era o PMDR. E o gelinho no tempo perfeito também, mostrando aqui o potencial ainda da Sage, apesar dos inúmeros nerfs que ela já tomou, ele continua fazendo um uso excelente dela pra azar do melão, porque o melão é um daqueles caras que é hater da Sage, não para de pegar no pé do Conan, falando, para de jogar com esse boneco, e o Conan tá mostrando como é que funciona aqui, como uma Sage pode ser eficiente, joga mais um gelinho aqui, ventada do ar, mas acaba não tendo nenhum uso agora. o gelinho é o famoso orb de lentidão, mas para os íntimos a gente pode chamar de gelatog, gelinho ali, que diminui e atrapalha completamente uma pressãozinha maior. É um round que não vem com armado eficiente, vem com armas menos investimento em armas, mas ainda carrega aquela Operator. Será que pode fazer diferença agora, Bida? E Jet Operator é onde pode fazer realmente a bagunça, o trabalho do Drone Coruja agora do Noris, vem num rasante, não consegue encontrar o PMDR que já quebra e não entrega o posicionamento do Plex, que é o mais importante ali, pode fazer a diferença, vamos ver aqui a movimentação, fez ali o manto sombrio agora para o perto, vem uma pressão do Tiozinho levando ele, o Moris já busca o PMDR e já garante uma vantagem absurda da equipe da PEN nesse início de rodada. A equipe da Havan estava focada completamente para essa A, só deixaram uma câmera do Cypher, se eu não me engano, ali no marcando da B, se não for a câmera do próprio Matheusinho. Não, era do Missin Sim, mostrou ali os jogadores entrando na B, conseguiram já quebrar ela e agora é só questão de fazer passagem ali para garantir esse ponto do Spike. Demorou para entender aonde estava a flecha, né? A gente viu na tela do jogador olhando para todos os lados que esse ali na flecha ia estourar e não conseguiram utilizar dela para pegar a informação dos adversários e buscar as eliminações. A Spike vai ao chão nos últimos 10 segundos e de novo, já foi guardar e a Operator no Hard Nation não vai querer jogar o Benny nessa rodada. Missin e Xion não tem por que guardar, vão castigar o máximo possível. Esse posicionamento do Matheusinho muito bem posicionado na garagem para tentar surpreender se vier alguém pelas costas. Nossa, um trabalho bem feito, uma paranoia junto da flecha reveladora, não deixa eles quebrarem instantaneamente, por mais que eles conseguiram recuar do campo de visão adversário, eles não conseguem se esconder completamente, são revelados, são eliminados e sabem, sabem que é Superator, querem buscar onde está o BN aqui, vão vir atrás e o dinheiro está muito forte na equipe da PEN, está muito complicado o jogo para a equipe da Havan, por enquanto a opção de Ascent vem sendo perfeita para a equipe da Havan, Let. Vai encaixando aqui um atropelo até o presente momento para a equipe da Havan que não conseguiu conectar, não conseguiu tomar a leitura rápida e acho que faz muito sentido o que você falou, Bira, sobre a PEN estar muito bem estudada, muito bem conectada, você vê essa troca na varanda agora, muito bem sincronizada tanto o Tchou quanto o Muris, estão muito fortes, tudo que a PEN faz nesse momento funciona e a Havan não tem timing para a resposta. Nada dá certo para a equipe da Havan, o jogo vai sendo excelente para a equipe da PEN Game, 8 a 1 no placar e a equipe da Havan já não tem mais pausa, é uma pausa por metade, então eles vão ter que ir para batalhar e conseguir se recuperar o máximo até o final da rodada ou melhor, até o final da virada no caso e fazer uns pontinhos a mais nessa defesa. Olha o PEN avançando, a paranoia bem jogada, não pode trabalhar o pique, vem ainda o Donnie Coruj por cima dele para tomar o ult, hein? Pula aqui, escapa do primeiro golpe, vai ser atingido ainda, será que vai ser derrubado? Não, sobrevive, a gente consegue garantir uma sobrevida, mas não acerta o disparo, é punida, Platts não acredita em desistir da rodada, vai jogar até o fim, mas olha o fake, olha a rodada que pode acontecer por aqui, Mateuzinho é punido, se esconde bem o Tio agora, vem a movimentação, PMDR buscando na individualidade essa rodada, Veronese, Veronese não permite, não deixa fácil não, está difícil da rodada porque tem ainda a Spike no chão, não foi plantada de verdade e os jogadores vão cercando, tem um homem nas costas, tem um Cypher aqui por cima, o timing pode ser essencial agora, vamos ver, esse duelo missing contra Veronese, vai abrindo agora, encontrado, meu Deus, Veronese garante, o Pira Bate, vai enfrentar mais um, a equipe da PEN garante a rodada sem nem plantar Spike, é mais um para eles, Let 9 a 1, um round que parecia perdido, até um momento do Spike Side R que a gente acompanhou, primeiro teve essa jogada, o Platts conseguiu a primeira kill, foi trocado, mas aí, esse momento que o PMDR garante essa eliminação, pensamos, agora vai, agora vamos encontrar, mas esse momento, que o missing abre, não teve abertura conjunta, eles não sabiam, não tinha informação do Veronese ainda nessa região do vidro, e aí complicou demais, e o nono ponto da PEN agora, cravado, que jogo difícil para a VAM, meu amigo, a PEN está sabendo tudo o que a VAM vai fazer, antecipando direitinho, fazendo os nós táticos realmente encaixarem, e agora vem para esse trabalho no meio, vamos ver, o Dueling já colocou a câmera quebrada instantaneamente, o missing tem a sua câmera do mercado também, a paranoia não vai ser eficiente para tirar ela da posição, mas olha o fogo cruzado, já criou um fogo cruzado na série do mercado, a equipe da VAM, e pode se dar bem ainda, o Chozin, meu Deus, ele veio no perfil maravilhoso, já levou o missing também, tem mais um preso, o Chozin se livra dos três jogadores, e de repente, ressurreição aí em cima do hotelzinho, mas não é por muito tempo, Platts acredita, vai jogando forte até o final, vamos ver agora, Muris e Chozin contra a PMDR Platts, o Platts ainda está com um aumento ruim, mas não tão ruim a curta distância, ele pode chegar atropelando, passou no gol do Muris, que leva o primeiro, e o Chozin já estava junto, 4K para ele, é ponto da PEN. Bota esse round na conta do Chozin, o que ele jogou é brincadeira, meu amigo, essa abertura, que precisão, que contato que a PEN está tendo, não está deixando a VAM sequer sonhar, Platts tudo bem, conseguiu ali duas eliminações na ressurreição, pegou desprevido os jogadores da VAM, mas mesmo assim, a PEN está muito em dia com esse jogo coletivo, a VAM, falta isso, falta ter mais sincronia, pausar um pouco mais, esperar o momento correto, parece que os jogadores estão até um pouco receosos de abrir em conjunto. E o BN tomou um instabit ali, agora vai tentar pressionar, não pode ser, o BN está zicado hoje, estava cego, o Veronese ali, com de costas para ele, tomou o mouse 2 das adagas e não foi suficiente para matar o jogador, ele consegue vencer o duelo, cara, o BN tomou um pré-fire no round passado que eu fiquei com dó dele ali, porque o que fez o tiozinho, uma patinetada absurda para garantir a abertura, e agora o BN eliminado rapidamente, não vai jogar mais na sanidade, e vamos ver a PEN se consegue de novo mais um nó tático, o Manto Sombrio e um Sova tentando chamar a atenção, e o restante da equipe vai entrar na B, e olha o minimapa, está a equipe inteira da van avançada para A, para o meio, não estão nem espertos com a possibilidade de ter alguém aqui nessa B, e de repente a PEN já está lá, a Spike também está ali, vai poder garantir o plant sem problemas, o Matheusinho ainda estava meio receoso, porque tinha a chance de ter alguém escurinho, agora a tentativa de ult, vai pegar o primeiro do Matheus, e ele vai fazer o rim da movimentação para escapar dos outros, enquanto o Pletsch leva o Conan, o Pletsch está mandando bem, está buscando os estragos aqui, vai garantindo espaço para a sua equipe, vem nas costas, de novo, não deixou o Conan ficar livre ali por cima, e sabe do Sova, sabe que tem um Sova atrasado para chegar, tentou ultimate ali para trás do bom, mas não deu certo, já tiraram esse ult dele, enquanto o Tiozinho está esperando por aqui também, tem a sua possibilidade de se reposicionar, vem movimentação adversária, marcado pela flecha do Sova, excelente flecha, garantindo espaço, Pletsch segura, bonita as costas, mas o Matheuszinho está vivo, e já levou três, olha o estrago, Veronese, fecha a conta, é ponto da PEM, é 11 a 1, Let, que aula mais uma vez da PEM, vida, primeiro o Guri chamando atenção ali para o Spike Site A, na sequência dessa eliminação, na que o BN Hard acaba caindo, com isso os jogadores conseguem espaço livre para poder avançar no Spike Site B, e o posicionamento, a noção dos jogadores, você viu o Olé, chamou o companheiro de equipe sem querer ali, o Matheusinho deu um Olé na Ultimate do Sova, em homenagem aí, a ele que não está jogando, mas lembramos dele com certeza, e bom, com isso, o décimo primeiro ponto chegou, e ele machuca bastante, né? Machuca muito, Let, o primeiro pontinho da van foi lá no primeiro armado, foi a terceira rodada da partida, e desde então, nenhum ponto para se chamar de deles, vai ter, vai que fazer milagre aqui nesse ataque para poder se salvar, vamos ver, começa no pisto, precisam garantir não desralandos como esse, vamos ver como vai sendo trabalhar, ele vem para um avanço rápido pelo meio, tem um jogo escondido, a Veronese, já leva o primeiro jogador, a Veronese acaba sendo castigada pelo bem logo depois, então, para por aqui, para cedo aqui, o estrago dele, o Missing lá no meio, preocupado, correto a guarda, e tem realmente gente avançando pela varanda, mas toma na cara o Missing, sem estar muito preparado, Xion, por sua vez, o rival dele, ainda antes de ser derrubado, o BN leva também o tiozinho, e deixa um X2, para o BN, não está batendo uma boa partida, mas precisa tirar, essa rodada, garantir esse ponto de qualquer maneira, passa livremente aqui, por enquanto, para o jardim, vamos ver que o BN pode aprontar, tem na base ali na direita, o Moris, que está mostrando as armas, olha, será que é bait, porque tem a Seix, pode ajudar ele, vem chegando aqui, o Moris, chegou, agora não, não, deu para o BN, é ponto da PN, 12 a 1, olha, esse foi um bait muito bem pensado, viu vida, que trabalho da PN, mais uma vez, e pistol ganho, 100% até agora, e a Van, não entrou em jogo, não veio, para essa partida, sentindo muita falta do time, que eu assisti ali no Closet Qualify, e a diferença de pistol jogados, como a PN avançou, como a PN conseguiu ali, massacrar por completo, o time da Van nessa abertura, não conseguiu fazer o abate rápido, ele teve a chance, não sei nem se foi a ideia, foi o bait ali, mas acabou forçando realmente, esse voo cruzado acontecer, então manda a visão, por isso livra, e agora vem, para fechar a partida, a equipe da PN, ou a Van, ou a Van, vem abatear de todos os rounds, olha o BN, a movimentação, excelente avanço, o PM já levou o seu abate também, de repente, é uma boa jogada, para a equipe da Van, e a equipe da PN, que vai ter que pensar duas vezes, será que vem para cima, tem uma Spectre, uma Bulldog, e uma Marshall, vão acreditando sim, com certeza, até o final da rodada, spike plantado, olha cadê spike no chão, tem já o drone coruja do Muris, para abrir um caminho para eles, vai abrindo aqui, a região do jardim, por enquanto, não há ninguém para lá, não há ninguém no meio, vai gastando só esse drone, para realmente ver, que não tem ninguém por lá, e agora pensa duas vezes, pelo jeito, a equipe da PN, vai hesitando, pelo menos, para jogar essa rodada, por completo, até o final, a Van conseguiu, um belo atropelo, agressividade, essa composição da Van Liberty, então agora, eles têm a chance, de trazer isso de volta, vamos ver se, é um longo caminho a percorrer, vai ter trabalho, o Veronese encontrado, marcado aqui, duas vezes pela flecha, deixa ela marcar ele, a terceira vez, o time da PN, está chegando nas costas, para tentar castigar, o Tião não está nem atento, ele estava viajando, comemorando ali, um round, mas aí cai o coru, logo depois, vai o Moris levar o Plex também, mas também eliminado, e o Veronese vai castigar, acertou o BN na jaca ali, a galera fica vacilando, toma na jaca ali, 12x2. Decisão correta da Van, em forçar, em tentar trazer esse jogo de volta, claro, como eu mencionei, não vai ser fácil, mas eles têm que tentar alguma coisa, têm que tentar algo diferente, e como eu mencionei, o BN Hard, senti falta desse jogador, senti falta também do PMDR, que até apareceu ali, em lances muito bonitos, de 2k, mas ainda assim, eu estava esperando isso, que eles estão, pelo menos trouxeram esse round agora, no momento do ataque, pode ser recuperação? Pode, até porque várias armas ali, que a Ben tinha comprado, já se foram, então, vamos ver se agora, a Van consegue capitalizar com isso. vamos ver como que vai vir a Van, nas próximas rodadas, não podem tropeçar, em nenhuma delas, precisam fazer a sequência, precisam de mais 10 rodadas, para levar a partida na prorrogação, e fazer uma virada histórica aqui, nesse First Strike, campeonato presencial aqui de Valorante, muita coisa em jogo aqui, e os jogadores ainda bem parecem tranquilos, tirando aqui um pouquinho do dedinho ali, do Kona, dar uma sopradinha, e ficar tranquilo também, por enquanto, uma partida excepcional, por parte deles, a Van, ainda precisa aparecer demais, dentro do servidor. Sem dúvida, algo inesperado, não imaginava, uma partida tão em lateral, até agora, como foi para a equipe da Pen, tudo bem, a Pen veio estudada, está aquecida, jogou aqui ontem, e a Van acabou, não jogando em sua quarta de final, mas agora, está tendo a sua estreia, quem sabe, no segundo mapa, em algum momento, eles possam se recuperar, mas acho muito difícil, acho muito difícil, que a Pen não faça esse ponto, já que tem o match point, a seu favor, em algum momento, eles têm muito mais chance, de acabar completando a partida, e levando para esse segundo mapa, e aí sim, aí sim, entra talvez o conforto, o momento da Van, possivelmente, estar um pouco mais tranquilizada, mas o fato é que machuca, machuca entrar para um segundo jogo, com um placar tão discrepante, sem dúvidas, e esses primeiros rounds, agora que a Van precisa fazer, são os mais difíceis, porque daqui a pouquinho, começa a ganhar 3, 5, 7, e aí já vai a confiança da Pen caindo, e a Van vai ganhando, cada vez mais, só que a Pen, como está no lado de defesa, eles podem fazer as apostas, de repente, ficam 5 no bombe, esperando a galera entrar, 5 no outro, 5 no meio, e em algum momento, pode dar certo isso, pegar alguém de surpresa, levar um, dois jogadores, e depois, tem essa vantagem, de 5x3 pela frente, tem muita vantagem, do equipe da Pen por aqui, mas ainda não acabou, essa Ascent, Valorant, Valorant está cheio de magia, aqui para acontecer, e a gente vai esperar, ela acontecer, neste presencial, todo mundo aqui, em busca do cobiçado troféu, do título aqui, do primeiro, vencedor de First Strike, e agora, parece que temos uma pausa tática, da Van aqui, então, antes do jogo, realmente começar, mais uma vez, a equipe da Pen, pode fazer a opção, de fazer mais um econômico, dessa rodada, ou tentar de novo, forçado, o Veronese guardou, apenas uma Marshall, ali para o próximo round, mas de resto, os companheiros, não vão, ter tanta grana assim, para fazer mais uma comprinha, poderosa. a Van vai investir bastante agora, esses recursos, tem ainda o ultimate do Many Hard, que pode ser um ponto ali, crucial, para fazer diferença, a gente viu que, na primeira metade, ela não encaixou, em momentos que poderia, sim, ter aparecido, ter levado um, dois jogadores, e trazido uma, boa vantagem aí, para o time da Van, mas, no presente momento, a gente vai esperar, para ver o que eles podem aprontar, o fato é, que existe uma vantagem, de armamento, que pode ser muito bem, sim, utilizada, além dessa ultimate. E já vai ser um despausado, o jogo por aqui, a gente vai ter aqui, a continuação do confronto, ontem tivemos uma pausa, um pouco mais longa, durante a partida, e o Maurício estava analisando, que o seu companheiro, não veio com colete, depois dela, não gastou o dinheiro, na sua armadura, e aí depois, pegou no pé, pegou no pé ali, dessa vez, achei que não vão querer, comprar de forma alguma, afinal de contas, é um round mais econômico. Mas essa denúncia, aí é boa, viu, ainda pode, fazer uma piadoca ali, ó, se aprontou nesse round, né amigão, não veio com colete? E agora o Cuno veio, comprou, aprendeu a lição, veio com a primeira armadura ali, para jogar, enquanto o Maurício, fica sem o escudo dele. E ó, olha as apostas que eu falei, primeira aposta aqui, já colocaram cinco jogadores na ar, se for a deles, quem sabe, a rodada pode ser boa, para a equipe da PEN, mas a van para o jogo, deixa a equipe da PEN errar, o Matheusinho, pode ser o jogador, a fazer isso, vai chegar de frente com a Reina, e acaba sendo, rapidamente eliminado, isso talvez possa também, ser um bait bom, né, se morre o jogador aqui, a equipe da van fala, agora está mais livre, vamos embora, mas é jogo lento, é jogo cadenciado, a equipe da van não pode vacilar, o Xion, utiliza ali, do seu drone cruz, para pegar a informação da Jett, e agora vai entrando, pelo meio de fininho, provavelmente vai fazer, aquele split para B, bem tradicional aqui, mas ainda com receios, abrindo espaços, de mapa, para os adversários, poderem avançar, opa, vão voltando agora, o caminho longo, ali pela varanda, ai, 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 a gente olhando pelo radar, só vê aquele desastre, não, alguém fez uma cal maravilhosa, alguém falou, volta, volta, vamos para B mesmo, vamos ficar tranquilo, e vai ter liberdade, agora sim, mais tranquilidade, para a equipe da van, tem liberdade aqui, o BN vai conferindo, para garantir, que não tem nenhum escondidinho aqui, e não conferiu tudo não, ele não foi até o final, ali, tinha a chance, de ter uma bagunça, mas foi tudo tranquilo, no final das contas, a equipe da van, olha o Muris, faz uma flecha longa, bonita, plástica, passeando pelo mapa, mas nada que possa fazer, diferença para sua equipe, nesse momento. É, a PEN vai acabar indo, porque não quer, ficar com essas armas, quer jogar essas armas fora, e aproveitar, ai, o próximo round, com a economia mais tranquila, então, vai ser o ponto, provavelmente aqui, pela diferença de armamento, o terceiro ponto da van, que vai, quem sabe, se recuperando, quem sabe, vai aproveitar de uma quebra econômica, se conseguir, e rounds em sequência, como você mencionou, pode ser o ponto, de volta definitivo. Sem dúvidas, vai pegando aqui os ultimates, vai pegando confiança, bate a bate, crescendo no jogo, Veronese já encontrado, o PM recupera aqui a van, do falo, minha arma vale muito mais, que a sua, acertou ali o missin, mas acaba sendo eliminado, logo depois, pelo BN, é importante, o BN conseguir buscar esses abates logo, ele estava muito mal na primeira metade, se não me engano, terminou, os primeiros 12 rounds, com um abate, e agora, já tem 7 no total. É isso, ainda aguarda, a sua ultimate BN hard, então, vamos ver em que momento, tudo bem, esse round, talvez não fosse dos melhores, para poder utilizar, mas daqui a pouquinho, vem o armado, e a gente vai ver, se essa utilização da jet, vai surtir efeito, fato é, que a van, pelo menos, se recuperou agora, tem o armado da pen, pen, não tem nenhum recurso em ultimates, para poder utilizar, vamos ver aqui, se está perto de conseguir, e o jogador mais próximo, contra o final, é o Tiozinho, cortando a visão, está todo mundo a 2 pontos, para conseguir o ultimate, praticamente, então, realmente, não vai ser nem buscando, aquele orb, que seria, o grande diferencial, o Tiozinho, vai quebrar a parede, então, não quer deixar, esse portão, disponível, para a equipe da van, na hora que for, implantar essa spike, enquanto, faz o trabalho triplo, a equipe da pen, aqui pela varanda, não vai ter informação nenhuma, o morris, jogadores só tiram a cara, completamente, de novo, a equipe da van, com uma proposta, extremamente lenta, por enquanto, pegando informação, só com o drone, coruja do sovo, ali no meio, não vai contar com ninguém, também, então, os dois drones, sem efetividade, dronou ali pelo meio, pegou um pouquinho, de informação, sabe que tem um jogador, marcando ali, mais equado, e vamos ver, qual que vai ser a decisão, no final da van, pensa bastante, porque é claro, é match point do seu oponente, mas vai precisar tomar uma decisão, porque essas são 45 segundos, e olha a pen, a pen vem agredindo, agora aqui, vamos ver, o homem apareceu, partiu para cima, Mateuzinho, não deu bom para a pen não, foram dois jogadores eliminados, só conseguiram buscar um abate, tem um jogador escondido agora, no fundo ali, e é o Veronese, faz a eliminação, deixa a spike no chão, agora utiliza, a corrente ascendente, para sobreviver aqui por baixo, Conan vem chegando, Veronese, continua em apurso, o Muris já chegou, já buscou o Xion, vai ser derrubado, Conan fez a troca, e o Missin sozinho nas costas, vai conseguir vencer no duelo, será? É um x1 agora para ele, vem se movimentando, o Missin procurando, mas não encontra, quem garante é o Veronese, e a pen gaming, fecha a Ascent, e fecha com propriedade demais, aqui neste primeiro mapa, da semifinal do First Strike, 13 para a equipe da pen, 3 ali para a equipe da van, realmente, um jogaço aqui, da equipe da pen, não deu espaço, algum para a van, começar a curtir aqui, a segunda metade, a van venceu o pistol, vencer o anti-eco, mas logo depois, já fecha a conta, excelente papel aí, Veronese, para segurar, esse spike site, depois de um início, caótico na rodada, mas é pen, muito forte, muito quente, Tixinha, o que você achou aqui, desse primeiro mapa do confronto? Fala, Bida, obrigado, eu achei que não teve muito mapa, né, Letícia, a pen destruiu a van, parece que eles estudaram muito bem o adversário, mesmo não sabendo se enfrentar cedo ou não esse time da van, mas que notático, Letícia. Demais, a pen deu aula, e Tixinha, eu estou surpresa, porque da van que eu estudei, a van que eu vi, não era essa a van que estava bem descoordenada, tudo bem, a gente sabe que eles não tiveram esse aquecimento, como a pen teve no dia de ontem, uma série longa contra o Imperial, mas ainda assim, eu senti muita falta, senti falta dos jogadores, a gente falou do Benny Hard, ele não estava bem na partida, mas é um jogador que manda muito bem, joga muito bem, aparece em momentos cruciais, o próprio Xion, que teve os tats excepcionais, não apareceu, então assim, não dá para saber o que foi, não dá para saber se foi, claro, eu vi um grande mérito da pen, mas eu senti sim que não era a van que eu acabei vendo aí no Closed Qualify. Bom, vamos ver os dados então, como é que ficou aí o placar da partida, o pós-jogo aqui, para saber quem foi melhor, quem foi pior, está aí, o melhor foi o Platts e o PMDR, 13 barra 14, 13 barra 13, e do outro lado, o Conan, que nos dois primeiros rounds já estava 8-0, que ele fez o Ace e 3K no pistol, destruindo, todo mundo, fez rounds bonitos também, estava tudo dando certo para a pen, no seu mapa de escolha, do seu jeito de jogar, enquanto a van não conseguiu encaixar nada. Me impressionou muito o comportamento do Conan no jogo, sempre tentando trade-ar, sempre tentando aparecer, ofensivo, subindo ali a parede em lugares inesperados, como a gente até mencionou durante a transmissão, é um David Pee, o wannabe, assim, e eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta, então eu já vou mencionar, mas com certeza fez a diferença, fez muita diferença ali, ressurreição, mesmo em momentos que não funcionou, tinha cura como um recurso a mais, tinha ressurreição, então assim, eu senti o Conan muito seguro do que ele precisava fazer, e o time todo da pen, sim, lendo muito bem o time da van, mas também surpreendendo, né? É, o que me deu a entender, ontem a pen não conseguiu picar esse mapa, acabou sendo vetado, já vi agora os melhores momentos, então um pouquinho de cada jogada, de como foi essa vitória do time da pen, nos detalhes aí, mas eu estava lá com vocês, acompanhando, e o que me deu a entender no começo, é que a van estava, sabe, parece que não aqueceu, estava fria, exato, porque eles estavam parecendo que com um round de delay, quando a pen fazia alguma coisa no meio, no outro round eles, vamos adaptar e vamos para o meio, aí a pen ia puxar a barra, aí eles pegavam, vamos colocar três na A agora, aí a pen ia para B, então assim, eu senti um pouco disso, que a van estava meio lenta mesmo. É, eu senti a van sendo lida, mesmo a todo momento, lida como livro, como o Nian gosta de falar, mas, parecia que os jogadores não estavam ali, se comunicando tão bem, parecia que alguma coisa estava sempre, por exemplo, um momento ali que a pen abriu pelo meio, que o jogador, tinha dois jogadores marcando, e uma smoke foi feita por ali, e um jogador avançou, morreu, e o outro demorou para tentar treidar, ou tomar uma atitude, nesse momento eu pensei, alguma coisa não estava funcionando tão bem, não sei se é a comunicação, não sei se é o nervosismo, claro que a gente sabe que o palco, às vezes o presencial, acaba pesando, tem a questão do aquecimento, como você bem falou, de estar ali já preparado, já sentindo o clima, sentindo o ritmo da série, talvez nesse primeiro momento eles tenham sofrido, confesso que eu não esperava mesmo, mas eu espero que pelo menos eles consigam ver o que deu errado, e claro, preparar para o próximo. Agora passou o nervosismo, se era estrear no palco, já foi, tem que esquecer esse mapa, para a van ainda tem uma série, precisam vencer dois jogos, está vindo alguns dos abates, das eliminações, que eu senti também que, beleza, faltou aquela confiança, e na hora da troca, agora, pegou de lado, e deu tempo do Muris virar e ainda ganhar a trade, acho que, confiança é uma coisa, a gente sabe que às vezes pode estar ruim, mas aí quando você perde todas as trocas da bala também, não tem o que fazer. Exato, e aquele momento que me vem agora mais à cabeça, é o momento em que o PMDR consegue avançar pelas costas, pega o Conan sobre a parede, e não consegue a eliminação, uma eliminação ultimamente tranquila, com HS ali, de sheriff, é só parar e virar, e assim, alguém poderia falar, mas não estava armado, mas acho que ele fica muito forte. Deu seis tiros, errou todos nós, acertou um ou dois ali, acabou não matando, acho que esse foi um dos pontos também, e alguns rounds ali que a gente viu a Havan, meio indeciso, ou como a gente falou, falta de segurança na hora de criar as jogadas, mas agora eles tem que pensar bem, mesmo segundo mapa, é o mapa de escolha da própria Havan, e do outro lado, a Penh acho que não tem muito o que mudar, continuar nesse estilo agressivo, que eles foram invadindo as pontas, e lendo o time da Havan. É, acredito que não, porque eu senti muita segurança na Penh, né, todo o time sabia o que fazer a todo instante, eles estavam ali muito confortáveis com os picks que trouxeram, inclusive o Conor, como eu mencionei, né, jogando ali com a sua Sage, eu senti que era um time que sabia o que fazer a todo momento, mesmo momentos que acontecia alguma coisa inesperada, alguma troca ali era feita, o Cho abrindo, simplesmente com uma precisão absurda, a Penh tá muito conectada, Tisha. Tá muito conectada, vamos ver então se a Penh volta conectada também para o segundo mapa, nós vamos para um breve intervalinho, e já já, segundo mapa entre Penh 1, Havan Liberty e Zero, aqui no First Strike Brasil. E aí